Fala, povão! Ai, que alívio, pessoal! Voltando, deixa eu chegar mais perto aqui da câmera Voltando a gravar pelo... Pelo Bandicam com o... O próprio software da Evermedia O que acaba por completo com qualquer possibilidade De problemas de fluidez Que, infelizmente, o OBS acaba causando isso em alguns jogos pra mim, né? É claro que em alguns jogos... É... Alguns jogos podem ser gravados no OBS com tranquilidade, como Zelda, né? Zelda Breath of the Wild Porque eu uso o próprio OBS como placa de captura Como o software da placa Então, isso acaba com qualquer chance de dar travamentos, né? Agora, jogos que eu preciso usar espelhamento não ficam bons O último vídeo do Splatoon que teve esse domingo Vocês viram que ficou feio, né? Pois é, eu acabei totalmente com aquele problema Eu acabei totalmente com aquele problema fazendo a captura usando o OBS como software E não o software próprio pra fazer espelhamento, não tem acabou com o problema Olha, eu acho que vocês devem estar percebendo aí que... Ou melhor, vocês não devem estar percebendo, mas eu tô vendo aqui que tá... Tá um atraso enorme na minha webcam Eu vou fazer um corte agora Pra ver se eu resolvo esse problema Dá um segundinho, olha aí, ó Sempre surge um problema novo, né? Um segundo, pessoal Pois é Pois é, como vocês podem ver Eu estou gravando a continuação do vídeo pelo OBS Caras, é incrível Eu gravei o Shield of Light pelo Bandcamp Diretamente no jogo Sem nenhum problema Agora eu vou gravar aqui pra vocês E o vídeo começa a dar... A webcam começa a dar atraso Lembrando, foi a webcam que deu o problema O áudio do microfone E a fluidez do jogo tá igual Então... Pra eu poder ver aqui a minha webcam em tempo real com vocês Tive que... Tive que vir pro... Pro... Pro OBS Claro, se você usar o OBS Como software da placa Não dá nenhum atraso praticamente Eu já passei pela loja aqui Consegui pegar uns equipamentos novos Deixa eu até ver Se tá equipado, né? Sim Tem... Olha, comprei Mais de um equipamento novo pra ela Qual que é esse aqui? Ah, esse aqui a gente upa depois Muito bem O pior é que agora Eu não sei se acertei o volume direto É certo, né? Mas... Pelo menos a gente resolveu o problema aqui da webcam Eu vou ser honesto com vocês Como a captura pelo Bandcamp E... E o jogo diretamente Ainda é uma captura mais tranquila? Se a minha webcam começar a dar atraso Cara, é tudo... Tudo coisa do Windows 10, cara Troca de sistema Os problemas começam a vir Num dia funciona perfeitamente E no outro não quer dar... Não quer funcionar de jeito nenhum Aí amanhã... Tenho certeza Amanhã eu vou ligar esse computador Vou iniciar uma gravação E vai rodar tudo bem Tô até vendo, cara Eu tô até vendo Tá meio óbvio isso aqui, né? Mas pelo menos... É... Por eu ter várias opções de gravação OBS Montagem com o X-Split E o Bandcamp Ou o Bandcamp direto em cima do jogo Por eu ter essas opções Tudo corre bem no final Uma delas vai funcionar Uma delas funciona E nesse caso Era só a webcam, né, cara? Se eu ficasse assim, ó Mexendo a cabeça Fazendo assim E não mexesse minha mão Em nenhum momento E o gesticulando Vocês não iam perceber O atraso do... O atraso da webcam Porque... A webcam ia fluir igualzinho, ó Só que ia estar meio atrasado A webcam não ia ficar com pulo de quadros Então... Eu vou ser honesto Como é muito mais tranquilo E fácil pra mim gravar Pelo... Pelo Bandcamp Direto no software Da placa de captura É... Os próximos vídeos Vão ser gravados assim Não tem problema não Mas eu queria que tivesse tudo Em tempo real, né? Tipo lá Fiz alguma coisa errada Eu boto a mão na cabeça, ó Dou um cascudo em mim mesmo Tem que ser tudo em tempo real Por isso que eu gosto De ficar me vendo na webcam, né? Tá, se eu não estiver enganado Esse cara aqui Ele tem uma guilda E ele vai perguntar pra gente Se a gente quer... Ajudar ele com a guilda Não tem... Ele quer... Ele vai dar uns acessórios pra gente Vou cortar essas falas aqui, né? Ele vai dar uns acessórios E eu acho que a gente tem que usar esses acessórios Pra ajudar aqui na guilda dele Pra... Pra fazer divulgação da guilda Ó, orelha de coelhinho Insígna da guilda do coelhinho Será que vai realmente fazer alguma diferença? O problema é que tem certos acessórios Vamos dar uma olhada aqui Tem certos acessórios que... Que não são... Não aparecem Se você tiver... Se você tiver usando uma aparência secundária Ué... Ué... Esses acessórios não são? Olha... Os acessórios... Pelo menos esses aqui Não são pra Rita, hein? Orelha de coelhinho Tá, apareceu Mas peraí... Tem a insígna? Não... Pra quem que é a insígna? Ih, rapaz... Óculos... Não... Pra ele é que não vai ser, né? Ele só tem isso mesmo Não me diga que é pro cachorro É... Peraí... Óculos... Então... Se não é pra ela... Se não é pra ela... Então... É pra algum personagem Que não entrou pro grupo ainda Mas a gente vai equipar isso aí Pra ver se ajuda a guilda desse cara, né? A guilda do toelho Lembra que o... O... Acho que era o Gaguinho, né? Que chamava o perna longa De toelho, velho Cara, esse vídeo vai ser um pouco longo Por causa dessas cutscenes, velho E nós vamos passar uma etapa E é uma etapa chata Porque ela é muito labiríntica Quando a gente chegar no final dela Eu já finalizo o vídeo Porque... Vai ter pelo menos 10 a 15 minutos de cutscenes aqui E aí quando o jogo liberar Pra gente jogar Vai ter mais cutscenes Dentro do local, né? Vocês já sabem como é que... Funciona a JRPG Provavelmente o volume do jogo Deve estar mais baixo que o normal Ah, eu não acredito que a... Que a webcam tampou um pouco a legenda Deixa pra lá Cara, esse é o problema desse Tennis Off aqui Os balões de texto podem aparecer em qualquer lugar Qualquer lugar Tá, eu acho que ele tá falando Entendi Então pelo menos Como tá comendo só a primeira A primeira palavra Cara, vamos esperar que O Tennis Offerise ano que vem Que eu espero que o jogo seja lançado em janeiro Vamos esperar que o Tennis Offerise seja... Tem as legendas só embaixo, né? Esses balõezinhos que aparecem em qualquer parte da tela Não é uma boa ideia pra quem usa o webcam, velho Opa Eu tô deixando o volume aqui do som quase no mudo Porque Porque O som O som do jogo saindo pelo Pelo OBS O som do jogo sai no volume máximo Se você apenas diminuiu o volume da captura, né? Pelo mixer O mixer do OBS O som do jogo continua saindo no volume máximo, cara Então você tem que tomar cuidado porque pode dar microfonia Cara É, vou ser honesto Esse problema é meio chato Mas Se eu tiver que lidar com ele, velho Apesar de que eu fiz uns testes aqui E eu percebi que Infelizmente fica assim com o atraso, cara Eu fiz um teste levantando minha mão assim, ó Dá até pra corrigir já que tá em tempo real, ó Levantando minha mão E falando, não tem? Em cima, embaixo E, nossa Tinha hora que a desincronia era enorme, velho Vamos esperar que Vamos esperar que eu consiga resolver esse problema Ou Já que é um problema que surgiu sem eu saber o porquê Que ele desapareça também sem eu saber o porquê, né? Muito bem, depois de Depois dos caras estarem se preparando pra ter uma guerra Agora tem algum envio daquele moleque loiro lá pro capo O bilhete secreto do candidato imperial, né? Lê em voz alta Quê? Ih, rapaz Ferrou pro lado do Do Flea, hein? É sério que aquele moleque parece gente boa Mandou uma carta dessas Pro cabo, mano? Com certeza houve um engano Nossa Lá vai Pode mandar Segura a onda aí Senão a gente vai parar Na trás das grades junto, hein? É, parece que vai começar uma guerra entre Uma guerra contra o líder das guildas O chefe das guildas Contra o império Caramba, o Flynn veio aqui pra tentar Resolver as coisas E por causa dele vai ter uma guerra agora, cara É Agora não tem mais como conversar com ele Muito bem Raven saiu do grupo Vamos ver essa ceninha de conversa Ainda tem um pouquinho mais de cutscene pra rolar Mas relaxa que vai ter fácil pra gente passar aqui, sim Rapaz É Eu não tô com um sistema operacional novo Nem há uma semana E E esse bicho já me causou muito problema, cara Eu queria saber porque que às vezes tem esse negócio de perder o desempenho aqui no Windows 10, cara Com a máquina que eu tenho, velho Cara, hoje eu gravei dois vídeos Hoje eu gravei dois vídeos com o Russo Que logo, futuramente vocês vão ver esses vídeos, né? São aqueles vídeos extras Gravados no Playstation 4 Que ele joga e eu fico de narrador Dois vídeos a 1080p Foi 30 e poucos gigas de carregamento De arquivos gravados Passei no conversor, cara Deu 40 minutos Os dois vídeos gigantes foram convertidos, cara O negócio tá bom Em alguns casos o negócio tá bom Ainda bem que nós temos o OBS aqui Que ele pode suprir nossas necessidades nesses momentos, né? A webcam fica sem atraso Fica de boa Opa Yuri Hum, que estranho Qual o problema, Yuri? Acho que eu Acho que eu deixei a minha carteira cair em algum lugar Aham, que desculpa Desculpa esfarrapada Mas numa hora dessas? Ah, ele quer voltar lá pro Ele quer voltar lá pra guilda do capo Caramba, o pessoal não tava nem a dois metros dele Quando ele começou a falar o que vai fazer Muito bem O Yuri quer voltar lá pra falar com o Flynn Tem alguma... Tá, eu tô sozinho Eu achei que Às vezes você pensa que você tá sozinho Sozinho no jogo Mas o... O cachorro tá com você, cara Vamos embora Não tem nenhum guarda cuidando aqui Beleza Oi, dá pra entrar na cela? Lembra que eu falei pra vocês que tinha uma piada? Olha isso aqui Aqui é o banheiro Encontrei uma goma de maçã dentro do banheiro Não pego isso de jeito nenhum Muito bem Agora vai rolar cutscene Yuri Oh, o que é isso? Você já entrou e entrou e entrou e entrou e entrou Eu vim para a minha Eu vim para a minha Claro que não Sim, sim Você já viu o que você está pegando Você já viu Você já viu o que você está pegando em uma espécieira Olha, eu não tenho nenhuma vontade de ser preso não Ah, pelo menos o Flynn já sabe mais ou menos quem pode ter causado o problema Cara, esse vai ser o vídeo que nós vamos perder a primeira palavra de uma frase várias vezes, né Talvez ele esteja falando Esses olhos vermelhos estão envolvidos Hummm Cara, onde eu vou pôr a webcam na hora de gravar esse jogo aqui, hein Aí, ó A webcam Nossa, os balões de texto aparecendo aqui do lado direito é brincadeira, hein Eu vou ter que começar a colocar o balão de texto pequenininho Ou melhor, o balão da webcam, né Igual eu faço com o Bloodstained Eu acho que não seria problema nenhum A única maneira de eu colocar o O balão de O balão não, né O quadrado da webcam pequenininho É se for pelo OBS Isso aí realmente não dá pra negar É só aqui que dá pra fazer essa montagem de Jogar uma parte da webcam pra fora Deixar fininha, ó Aí eu teria que ficar assim, ó Teria que ficar aqui no canto Chegar aqui no canto E encostar o webcam pra fora Não que não dê pra fazer isso agora Gravando aqui, mas Vamos deixar essas coisas pro próximo vídeo Até porque As cutscenes já estão acabando, né É, parece que O Yuri ajudou o Flynn a escapar Mas ele vai ficar no lugar dele Se eu não voltar Você vai ter que morrer no meu lugar É Rapaz, isso é que é amizade, hein Assumindo o lugar de um amigo Numa cela de prisão Ficou louco, filho? Opa Tinha que ser o Yuri pra responder na lata, né É claro que o capo não ia simplesmente matar Um soldado que foi enganado por alguém, né, cara Opa Agora eu tô começando a entender O que é? O capo Tá fingindo que caiu na pilha E tá fazendo todo mundo se preparar pra guerra Pra ver se os caras vão sair Não tem os verdadeiros culpados Vão sair da toca Rapaz, eu tenho medo disso, hein Muito bem É Rapaz Esse risco de perder Aí, ó, cara Perder o texto, velho Ainda bem que a gente tá perdendo Só a primeira palavra do texto Vou ter que começar a usar Webcam nesse jogo aqui Pequenininha Eu espero que tenha acertado O nível do som Porque aí eu já marco ele Pra esse jogo aqui, não tem? Opa Então era isso Ih, a Estelle nesse momento tá lá curando todo mundo do lado de fora, cara Beleza Beleza Deixa eu ver aqui, tem alguma coisa no banheiro? Não Esse aqui é o mesmo cara que deve estar preso aqui um tempão Caramba Bem, agora nós temos que tentar descobrir quem armou isso Pra pagar a dívida com o capo, né? Pra ele perdoar a nossa dívida aqui Você olhou dentro da panela Seu rosto tá ficando vermelho Muito bem Ih, caramba Fui mexer Fui mexer na caixa de som aqui Ficou Ficou alto pra caramba o som Vamos sem som mesmo, né? Peraí, quanto tempo tá de gravação aqui, pessoal? Nossa, cara Já tá com 19 minutos Esse vídeo vai ser só cutscene, velho Eu não quero que esse vídeo se estenda demais E como esse vídeo tá praticamente sendo De novo, um improviso com o OBS Pra gente Pra gente Conseguir fazer a gravação Da outra vez era o som baixo, né? Agora é o webcam que tá te sincronizando O próximo vídeo eu não quero nem saber Eu vou Eu vou gravar mesmo com a webcam desincronizada, cara Porque é muito mais tranquilo pra mim gravado Gravar pelo próprio software, não tem? Cara, eu tenho certeza Eu vou desligar esse computador Vou ligar ele de novo E a webcam vai voltar a funcionar normalmente, cara Sabe o que é pior? É que se você Se eu ligo a webcam sem estar gravando A webcam não fica com nenhum atraso Aí quando eu mando gravar A webcam começa a ficar com atraso, cara Nossa, cara Isso é um problema que nem o meu PC antigo tinha, velho Só que não depende da potência da sua máquina, né? Depende do Do software, cara E o software não está funcionando corretamente Aqui no Windows 10 Cara, eu mexo com tanta coisa diferente, cara Que se uma dá problema eu vou saber Esse é o lado positivo Esse é o lado negativo De você trabalhar com muitas coisas, né? Toda vez que eu troquei de sistema operacional Eu perdi alguma coisa, cara Infelizmente Aí os anos vão passando E você Você esquece qual era o O software que você usava, não tem? Porque você passa Você passa A substituir ele E se acostuma com a substituição Eu acho que Eu vou ter que gravar essa série aqui Pelo OBS mesmo, hein? Apesar de eu querer Gravar pelo Bandkin Pra Pra eu não perder mais os textos Vamos ter que usar o OBS Mas isso aqui vai ser um caso obrigatório Por causa do jogo Já que a fluidez do jogo está perfeita, né? O webcam não dá atraso em nenhuma situação aqui Então Dá pra gente manter de boa Nossa E se eu tivesse chroma key Ajudaria bastante, hein? Um chroma key ajudaria bastante Mas eu não tenho nenhuma tela Nenhum lençol Quer dizer, eu tenho um lençol verde Mas eu não tenho Algo pra segurar esse lençol Vamos esperar essa ceninha aqui acabar Eu vou Nós vamos até a Nós vamos até perto do local Onde vai ser a continuação do jogo Cara, esse vídeo vai ser só cutscene, mano Nem luta não vai ter Opa, encontramos 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 a Rita E o cachorro O Repete Bem Aparentemente a pessoa que está causando esse alvoroço Está botando as guildas contra o Império, né? Enganou o Império Então eles já estão vindo pra cá E tentou enganar O capo Pra ele Morder a isca Pra ele ir lá Lutar contra os caras E seja lá quem for Ele está em algum lugar Dessa cidade aqui Apenas pra assistir Então O Yuri E a sua turma Tem que encontrar esse cara Já que tem um lugar aqui Que está com um monte de guardas Protegendo Provavelmente Essa pessoa está dentro desse lugar E já que esse hotel aqui está virado Pro lado de fora do reino Seria o lugar perfeito Pra você sentar e assistir, né? O problema é que não dá pra entrar Pela porta da frente Muitos novos Não podemos pedir a muita gente Que está mais eficiente Queria ser Eu pensei que está na verdade Eu tenho certeza que está em que O que eu acho que está na verdade É Uma vez que está novos Ou então eu não usei Uma vez que está novos Mas Uma vez que está novos Uma vez que está novos Ou seja Eu não conheço Eu tenho um Aqui meu sorrisinho Sou mais assustador que você Muito bem, agora nós temos que ir lá Para a taberna Mas eu acho que não tem um save lá Então na hora que a gente for entrar Eu vou encerrar o vídeo E correr para o hotel para salvar o jogo Nós já podíamos ter entrado aqui antes Mas se você entrasse não ia ter nenhuma cutscene para rolar Opa Ele chegou, falou com o guarda E o guarda só deixou passar Eita É É É Calma lá pessoal E tá na cara que isso aí é uma porta Cara Nem daria para passar por esse lugar Nem daria para passar por esse lugar Sozinho Sem ter um preparo antes Aí dentro tem um labirinto Escuro pra caramba Que leva para baixo daquele hotel Que a gente estava Não tem os guardas lá protegendo E é uma mini dungeon E não E ó Calcule a distância Calcule a distância que tem Entre a taberna e aquele hotel Então é um caminho legalzinho Que a gente vai pegar Eu acho que se eu não estiver enganado São três camadas De cenário Só que uma delas é É bem menor A gente vai passar lá Por um lugar que tem até uma abertura Não tem uma saída Só que a gente vai continuar Por dentro do labirinto É meio chatinho Cara Eu vou aproveitar que vou terminar o vídeo aqui Para eu me preparar melhor Muito bem Muito bem Muito bem É claro Você também vai falar Caramba Ah Você também vai falar Que a gente vai aparecer Que você ainda vai ver Que você ainda vai Que isso Ele vai aparecer Que você ainda vai aparecer Que você ainda vai aparecer Com certeza Então Que você ainda vai participar O Raven entrou pro grupo Muito bem Se eu entrar aqui, eu não lembro se tem um save, cara Eu acho que não tem Se tiver, a gente vai dar de cara com esse save no próximo vídeo, né Só deixa eu ver aqui rapidão Se eu posso sair Ah, tá Eu achei que Eu achei que O jogo poderia não me deixar sair, não tem De qualquer forma, então é isso aí, povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueça de passar na minha fanpage de desenhos do Catinho O link tá aí na descrição E agora vai aparecer na tela os cards com outros gameplays do canal Valeu, povão Pois é, sempre surge um problema novo pra resolver Mas nos próximos vídeos eu vou atualizando vocês Fui